O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha é o mais recente diplomata europeu a visitar Kiev e a manifestar solidariedade ao governo ucraniano face às ameaças de invasão das tropas russas. Perante o homólogo ucraniano, José Manuel Álvarez revelou a fórmula espanhola para atenuar a crise. Diálogo, desagravamento, distanção e, se necessário, dissuasão. Questionado pelos jornalistas se Espanha vai fornecer armas à Ucrânia, o diplomata espanhol evitou responder diretamente. Trabalhamos para um cenário em que quaisquer diferenças que possam existir sejam resolvidas através do diálogo. Um diálogo que leva à distensão e, para isso, é necessário um desagravamento. Essa é a via pela qual optamos. Álvarez recordou que a Espanha, no quadro da União Europeia, preparou um pacote de sanções económicas massivas. Já o ministro ucraniano afirmou que estas sanções fazem parte da via diplomática e serão adotadas gradualmente em caso de agressão da Rússia.